Sete minutos, tá bom pessoas? Pessoas, tá bem? Gente, hoje é o bem-vindo às pessoas, tá? Estamos no período de aula, tá bom? Da culpa do meu amigão lá, tá? Então pessoal... Oi gente, mais tarde tem um vídeo surpresa, viu? Prepara! Gente, esses aqui são os meus amigos. Gente, são esses meus amigos aqui, né? Gente, esses aqui são os meus amigos do coração. Né? O Aquilinho, nosso amigão, o Chico do Gomes, o Matipinheiro, o Suman Mendes, a Dan, o Gofluxo, o Zé Soares, o Filmor, Puff e Bump. Pica-pau! Gente, isso aqui é o preparo do Natal, tá? Eles vão preparar o Natal pra vocês, meus amores. Pro vídeo surpresa mais tarde, o Filmor já vai começar a fazer os cachorros quentes, tá? Porque é vídeo longo, tá? Pra ver que termina rápido, tá bom pessoal? Porque é muito brinquedinho, que o meu amigão Juan tem, tá? Que ele merece, né? Então, vaga de ursinho, caça-salada, viu? Vamos lá, viu? Urso, proibido. Caça-salada, então tá. Pessoal, você tá aqui, né? Chico do Gomes, né? Matipinheiro. Vou deixar eles aqui comentando sobre o Natal, tá? É, o vídeo surpresa, que vale 32 minutos de vídeo, 32, tá? Minutos de vídeo, vídeo surpresa. A prece não é o Goflang desagrada, tá? Não pessoal, a prece eu vou falar só no ano novo, tá pessoal? A prece não é agora, tá pessoal? É, a prece não é agora não. Porque é só no ano novo, tá? Pessoal, hoje não tem prece, tá? Vai ser um vídeo compartilhado lá no Novel das Ones, tá? Se for por isso, tá bom? Então, é isso. Vocês estão aqui pra pra minha banda, né? E hoje, completando, né? O canal da sua amiga, também. As fãs dela com maconha, que tá chegando já, né? Então, o Puff, também, né? O Puff, né? Que viajou lá pros amigos dele, né? Então, é isso. Vocês podem comentar à vontade, tá? Comentarem e já. Gente. Pessoal. Gente, não sei se tem alguém fumando lá fora. Tô tirando uma sensação horrível aqui. Pessoal. Bom dia, goflã. Gente, bem-vindos vocês. Hoje a gente vai preparar o que no Natal? Esse aqui é o vídeo de comemorar, tá pessoal? Pro meu amigo, pra ficar pro Rogério, tá? O ano novo. Vai comemorar com a tia e minha, tá? Com o canal das duas aqui, tá? Então tá. Tá bom, pessoal. Me tia e pica pro Rogério, tá? Mas o que lima é o nosso amigão, né, amigão? Então, gente. É, sim. Gente, eu vou preparar os cachorros quentes, tá? Os cachorros quentes têm que ser preparados. Vai fazer de final de ano. É. Pessoal. Eu vou dar uma peça pra vocês. Os humano. É. Você vê o que acontece no comentário, tá? Tá, os humano? Desfaça a tua pitongo, viu? Segura essa tua mora aí, tá? Que... Vou botar... Isso daqui, né? É, eu vou botar ela pra dormir. Vou... Eu vou botar o colchão dela, a casinha lá perto do banheiro. Vou deixar a porta, pegar a chave entrar naquela porta e deixar ela trancada lá, viu? Até a próxima de terminar. Tá bom. Tá bom, pessoal. Se não, qualquer coisa a gente pode desudir. Gente. É uma coisa simpática. Gente, comprei cachorros quentes, tá? Cachorros quentes pra nós, tá? Pessoal, comprei cachorros quentes. Eu vou ter que andar lá com esses cachorros quentes. Você por quê? Porque vai dar muito sessão pra poder escolher. Chega a meia-noite, não tô nem preparado com esse cachorros quentes direito. Tem que andar lá com esse ajoss. Oi, Bob. Gente, Natal hoje. Para, Juan. É, gente, Natal. É. Gente, agora simplesmente, né? Do Z, né? É. Gente, é pra vocês agora... É o meu do Z. É. Quer chorros quentes? Quer salsicha? Eu comprei salsicha, tá lá dentro das minhas coisas. Vou ter que pegar lá minha mochila. Uhum. Botei na minha mochila, na sacolina. Mochila não. Senão chama bicho. Então, eu comprei lá, né? Comprei salsicha, comprei pimenta de cheiro, né? Comprei azeite, né? E comprei azeite de coco. A maioria do Juan tá fazendo as comidas aí. Uma farofa com ovo. Tá gostoso. Porque azeite de coco é pra caramba. Passei no tático, não comprei. Na red store. Eu fei lá e achei. Na red store tá vendo? É por causa desses... 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 Dezeite de coco. E aí? E aí, Adan? Tá preparado aí? Tô preparado o Natal. Ah, tá. Prepara-me. Olha o ponto. E aí? E aí, pô? E aí? As massas tão picotantes. É, muita massa. Comprei uns pão também. Vou fazer minhas coxinhas de carne pra vocês. Eba! Que bom filme. Tá? Eu vou ter que agilizar. Vou fazer três comidas. Aí o golfe vai me ajudar. Fazer as coxinhas. Eu faço coxinha com o queijo. Que é mais fácil pra mim. Xerife. Pera aonde, pessoal? O que eu tô fazendo aqui? Já? Já. Ah, tá. Pera, Queen. Tchau. E aí, Queen. Beleza? Preparado? Cadê suas amigas? Preparado mesmo. Gente, a minha tia. Elas vão mudar de cor, tá? É, elas vão mudar de cor. Vão. Elas vão adorar. Não sei. Mas não sei se elas gostam de pimenta. Não sei, não. Acho que eu não gosto de pimenta muito. As pimentas verdes elas não gostam. Eu acho que elas não têm nem gostar. Elas vão gostar. As pimentas aqui é vermelhas. Não gosto nem pouco. Não gosto nem menos. As pimentas de vidro. Abre-maria. O Flux gosta mesmo de vidro. Dizemos que eles são fortes de pimentas. Eu não sou forte, não. Deve ter aquela pimenta. Abre-maria. É. Gente, o Natal, viu? Fica surpreso. Porque a gente vai começar a festa. Tá. Entendi. Eu vou botar a colchão da mora lá no banheiro. Vou deixar trancada lá. Espero até a gente terminar. Porque eu tenho medo de soltar aquele bafo lá no vídeo outra vez. Se ela soltar, vou temperar. Vou deixar o salmão e abrigo de capim me. É. Eu vou botar o salmão. Não quero dizer que eu não vou tomar essa mora de você, o salmão. Eu vou botar aqui no banheiro. Eu vou botar essa mora. Essa mora não vai ter a festa aqui, não. Eu vou botar aquela banheira. Eu vou chegar pra outra. Naquela porta lá. Ela não vai participar. Não. Segura o salmão da pitona, o salmão. Não vou banheir. Eu não sou doido. Eu não quero botar com ela aqui de novo, não. Não vou botar ela de cachimbo aqui. Não vou me. Senão ela vai começar a descabelar aí. Aqui a gente tá falando de um bem. De uma ideia de achar ruim. Então eu não vou botar isso, não. Eu não vou botar com essa mora aqui. Tu vai te deitar. Só isso. Tu vai te deitar. Não tem problema com a tua cara aqui mais. Só isso que eu falo pra ela. Tu vai te deitar. Chega. Filmo, isso aqui. É. Tu prepara. Eu preparo o cachorro quente. É. O que faz isso aqui? Gente. Quando a gente estiver fazendo o vídeo. A gente vai monitorar com o McQueen e o Pica-Pau, tá? Vocês dois, viu? O Pica-Pauzinho. E o McQueen lá, né? É. O McQueen vai participar lá do vídeo, né? Ele vai ajudar na acomodação lá, né? Aí apresta o GoFlox e ele faz só no ano novo. É, no ano novo. No ano novo. E aí, pessoal? Se inscreva no canal, tá? Que não tá ativo ainda. GoFlox, antes de acabar esse vídeo, já é 7 minutos, já. Deixa eu utilizar lá para vocês esse processo. Toma, vocês costuram que é sua. Você vai fazer. Cadê o frango? O frango tá aqui, ó. Não esqueça, tá? Regala o frango aqui rapidinho. Você tem que ser rápido, GoFlox. Você tem que passar esse frango, tá? Esse frango, valeu a pena você fazer na faculdade da dupla, tá? Para não atrasar o Natal. Mas vale a pena você fazer rapidinho. Então tá. Pessoal, vamos... E aí? Gente, é isso, pessoal. Isso aí. Deixa o like alvoreto. Isso aqui foi o preparo do Natal, tá? As preparativas do vídeo surpresa. Até mais, meus amores. Até mais. Até mais.